Pararara Vamos lá gente, olha aí O goleiro Paulo V está só jogando, estamos de volta na gravação especial para a nossa querida Evelyn Bastos que vai receber em DVD a íntegra, as emoções de Amarilha contra o Verdugo, o Verdugo vencendo 3x0 somando e o de Estevano Passa Bola estamos aqui no Jardim Botânico terra do diretor responsável de uma emissora de TV Mário Vasconcelos e da diretora artística de uma emissora de TV Isabela Marias Olha a jogada Contra-ataque Contra-ataque, Capdevilha vai para cima Olha aí meu amigo O gol Ih meu Deus Foi o Baltazar de novo O Baltazar está em torno do Douglas Chutou Nossa Senhora O Baltazar Tirou o gol do Douglas Mas foi arriscando O Baltazar é assim O Baltazar é em torno E lá vai o Raj E olha aí o Baltazar de novo Baltazar é emoção com todas as jogadas dele Olha aí o Raj Na trave Foi bem o Raj Mas a bola acabou caprichando E foi na trave Vamos lá gente Perguntamento na área Tirou Sávio O jogador Sávio O eterno camisa 10 do centenário do Flamengo Dos anos 90 E 95 Olha a jogada O que é que se não passar para o Capdevilha O veterano Capdevilha Que tirou a Espanha da seca A Espanha ganhou a Copa do Mundo Graças ao Capdevilha E aos outros jogadores que estavam lá Capdevilha passando Hugo de Leon Chutou E o Paulo Vitor O Paulo Vitor está segurando tudo O goleiro do Paulo Vitor Reserva Agora está titulado do Flamengo Com a contusão do Felipe Ricardinho embasou para o Sávio E meu Deus O Hugo de Leon Espetacular o Hugo de Leon Espetacular Incrível que o Hugo de Leon Vem salvou em cima da linha amigo Olha a jogada Lá vai o Ricardinho Lá vai o Sávio Sávio camisa 10 do Flamengo Dos anos 90 Perdeu Perdeu para o Douglas Douglas vai para cima O jogador Douglas Walter Minhoca Walter Minhoca Sem querer Valeu Walter Minhoca Está aí o Ricardinho Valeu 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 Ricardinho toca para o Jorge Ragi O grande camisa 10 da Romênia Em 94 e 98 Aí o Baltazar errou E o Capdevilha passou Walter Minhoca Olha que o Walter Minhoca vai Paulo Vitor O goleiro Paulo Vitor Pegou De novo O gol de cabeça Paulo Vitor Pegou a cabeçada do Douglas O goleiro Paulo Vitor Se continuar assim O Felipe não volta Se continuar pegando tudo O Felipe vai ter complicações Já pegando a disputa da camisa 1 do Flamengo Esse aí é o Capdevilha Perdeu para o Di Stéfano O Hugo de Leão O Hugo de Leão perdeu O Hugo de Leão perdeu para o Sávio O Sávio deu um chão O que o Sávio fez do Douglas aí Que jogada aí Chutou para fora o Sávio Estamos aqui no Rio de Janeiro Jardim Botânico Terra do Mário Vasconcelos Da Isabela Marias Os grandes artistas E lá vai O Hugo de Leão Passou para o Keirson Keirson passa para o Walter Minhoca O jogo é emocionante Levantamento Pega Paulo Vitor Paulo Vitor Passa para o Ricardinho Ricardinho vai para cima Boa bola Esse aí é o O O O Raji pegou Leve Ashin O chute do Ricardinho Ricardinho lembrando os velhos tempos do Parque São Jorge Os velhos tempos que levaram ele à seleção brasileira do pentacampeonato O escanteio vai ser cobrado pelo Raji O camisa das romênias nos anos 90 também Olha a jogada E perdeu para o Walter Minhoca Capdevilha passando do Douglas Capdevilha vai Capdevilha valeu Uma grande jogada do Capdevilha Ele que é um experiente lateral esquerdo Da seleção espanhola de 2010 Foi campeão mundial Conseguiu essa proeza com a Espanha Olha o Baltazar Baltazar vai chutar pelo gol em cima do Walter Minhoca Corner O jogador do Flamengo Foi jogador do Flamengo Em 2006 Em 2007 Olha a jogada quem é que vai Raji Ricardinho Atrasou No pé do Paulo Vitor De Stefano Olha a jogada Ei meu Deus do céu Sávio O jogo está emocionante com o Sávio O grande Jogador Sávio Tentou e o Walter Minhoca cortou essa E o Hugo de Leão vai para cima O Capitão Capitão Hugo de Leão Passou a bola Capdevilha passou pelo Paulo Vitor O Paulo Vitor Ih o Capdevilha ficou sem ângulo Tocou para o Hugo de Leão Olha o Capitão Olha o gol Que é isso? Chuta Chuta No de Stefano Que até rouco Depois de ver isso aí Que até rouco Olha a jogada Vai o Keirson De novo Olha aí Volta a Minhoca Chutou no Keirson E o gol É gol O dele Keirson O Keirson agradece Agradece o apoio da torcida Que incentivou Keirson Incentiva sempre o atacante A fazer mais um gol Keirson Diminui para a Marília Três para o Verdugo Um para a Marília O Keirson Deixou a sua marca Olha aí Olha aí o Ricardinho Ricardinho segura Na tranquilidade De Stefano Estamos gravando Para a Evelyn Bastos Essa gravação Espero que ela goste E em janeiro Vamos tentar fazer No dia 29 de janeiro Flamengo e Grêmio Aqui No Clube Caxinguele No Jardim Botânico Rio de Janeiro São 10 anos De narrações Que eu faço Desde janeiro de 2003 E com muito sucesso Na minha conta de vídeos O Gavião Fantástico Que vem arrebentando Com grande audiência Olha a jogada Cap de Vida recebe O lançamento Do Douglas Para o Cap de Vida Foi muito forte Está aí o lateral Cobrado pelo Sávio E o Ricardinho Vai para cima Tem o Baltazar pedindo Keirson Ajudou na defesa Tocou para o Cap de Vida Cap de Vida Vai o jogo Continua Cap de Vida Vai Que jogada Do Cap de Vida Crime Olha só O Paulo Vitor Teve que chutar A bola é do Douglas O jogador Douglas Toca para Cap de Vida Douglas Também é do Parque São Jorge Foi do Grêmio Agora está no Corinthians Volta as minhoca E aí o Sávio Cortou A bola é do Baltazar O Baltazar Tireiro de Deus Saiu o Gudeleão Lá vai o Capitão O Gudeleão Tirou De Stefano Cap de Vida Vai cobrar Arremesso lateral Já toca a bola Para o Douglas Já vai Cap de Vida Experiência Olha a jogada Quem é que vai É o Keirson De novo O Keirson Chega em toda Chutou Subiu um pouquinho A bola é do goleiro Paulo Vitor Tirou de meta Tocou para o De Stefano Alfredo de Stefano Grande Dom Lázaro Lá vai de Stefano Grande Dom Lázaro Venturini Do futebol De Stefano Mas aí acabou errando Passa e volta a minhoca Tocou para o Cap de Vida Hugo de Leão Cap de Vida De novo Perdeu para o Ricardinho Ricardinho vai para cima Ricardinho vai O eterno camisa 11 Do Parque São Jorge Ricardinho também tem História do Corinthians Também ajudou o Vasco A ficar lá embaixo Impediu o Vasco De ganhar o Mundial Graças a Deus Graças a Deus Para os Flamenguistas Que não gostam do Vasco E lamento Para os vascaínos Que virou de mundo Perder aquele pênalti Em janeiro de 2000 Vamos lá gente Olha a bola Está aí Hugo de Leão Segurou Olha a jogada Quem é que vai É o Cap de Vida De novo Chuta no destaque Quando ganhou o lateral Cara Acabei entregando Meu time aqui Gente Eu sou o Flamengo Mas Tem que respeitar tudo No jornalismo Temos que respeitar Todos os times A bola bateu Na mão De Stefano O show tem que continuar Valteminhoca tentou O Raji ganhou Do Valteminhoca O Gudeleão Tentou atrapalhar O Sávio Mas o Douglas Toca a bola Para o Cap de Vida Cap de Vida De novo Olha o Cap de Vida Valeu Cap de Vida O chute foi forte Subiu um pouquinho E atirou de meta E o goleiro Paulo Vitor O Paulão Paulo Vitor Está jogando Aí de Stefano Grande Dom Lázaro Valeu A bola do Amaril Verdugo vencendo Três gols a um O time do Amaril O show Tem que continuar Os talentos Do futebol Tem que ser valorizados Esse é o Cap de Vida Valteminhoca No pé Douglas É o show de artistas Olha o Douglas Que chutaço E o Paulo Vitor Pegou E lá vai o Douglas Arrebentou Levanta amigo Olha o Cap de Vida Na cabeça do Sávio Acertou o Sávio Ganhou o lateral Cap de Vida Mas jogaram O Hugo de Leão Tentou Lá vai de Stefano O grande Dom Lázaro Passa para Baltazar O artilheiro de Deus Baltazar O seu travante Batador Ele quer Toda jogada dele É emocionante Olha a jogada Quando ele vai A torcida vai junto Mas a bola é do Amaril É com o Keirson Olha o Keirson Valeu Keirson O Keirson O Keirson está querendo Uma vaga na seleção brasileira E lá O Paulo Vitor Defendeu o chute do Keirson Raji passa a bola Para o Sávio Sávio para o Ricardinho Eterno camisa 11 Do Parque São Jorge Raji Defendeu Laviashin O goleiro soviético Laviashin Um dos maiores da história Defendeu o chute Do nosso amigo Raji E lá vai o Hugo de Leão O grande capitão Vai E o Hugo de Leão Segurou Deixou no pé Do Walter Minhoca Lá vai o Walter Minhoca Olha que ele chuta bem Chutou bem Chutou no Sávio E o Grosqueteio Foi um bom chute Do jogador Walter Minhoca Foi um jogador experiente Vamos lá Corner Parou a barilha Que aí, Keirson Olha aí Bola do Verdugo Ricardinho Cobre o lateral Jogador Hugo de Leão E o Laviashin Hugo de Leão Mandaram o time Toil Mas aí não adiantou Porque o Ricardinho E o Raji Acabaram se atrapalhando A bola é do Time Do Amarilha Hugo de Leão Passa para o 10 Cadevilha Hugo de Leão Walter Minhoca Olha aí a jogada Do Douglas Do Capitão Vilha Olha aí Keirson Chutou na defesa Do Paulo Vitor O goleiro Paulo Vitor Está mostrando Uma grande segurança No time do Verdugo Lá vai O lançamento Do Ricardinho Capitão Vilha Tocou para o Hugo de Leão Está jogando O grande capitão Gremista O ídolo Gremista Dos anos 80 1983 Hugo de Leão Deixou um golaço Em cima do Raul Plasman No Flamengo Grêmio Nós queremos Fazer um Flamengo Grêmio Aqui E o Baltazar De novo O Baltazar Chora A torcida Chora junto E o Amarilha Está jogando Nós queremos Fazer um Flamengo Grêmio Aqui no final De janeiro Né E convidamos A nossa querida Évelin Bastos Que é Gremista Para registrar Esse evento E o Walter Minhoca Chuta na defesa Do Paulo Vitor Paulo Vitor Defendeu bem Alfredo de Estefano Grande Dom Lázaro Tocou para o Sávio Sávio Tocou para o Baltazar E o Baltazar Contra o Hugo de Leão E o Baltazar Chuta no Douglas Se vocês quiserem Me contratar Para fazer A narração Eu vou fazer A narração Do seu jogo Eu vou gravar Vou botar na internet Direitinho É só Olha aí Olha aí Foi bem Foi bem O Douglas Agora Mas a bola É do Verdugo O telefone Para vocês Contactarem Os meus serviços É 0 Operadora 21 8340 4778 Repetindo 0 Operadora 21 8340 4778 O e-mail É Gaviãoaterro Ponto 2007 Arroba Gmail Ponto com Gaviãoaterro Ponto 2007 Arroba Gmail Ponto com Orkut Gaviãoaterro 2013 Facebook Gaviãoaterro O jogo está paralisado Vamos fazer o seguinte Vamos fazer um comercial E voltamos em seguida Com um show de artistas Gaviãoaterro Jotö...